Diferenças entre faculdade, eu sinto que, como eu também fiz faculdade pública e meu técnico foi numa particular, eu sinto também que a faculdade pública tem um foco em formar talvez um tipo de profissional diferente ou mais específico. Então, dentro da biologia na USP, eu via muito os esforços deles formarem acadêmicos lá dentro. Foi uma crítica que até um professor meu deu em uma aula que ele sentia que a gente não tinha a experiência que a gente poderia ter para trabalhar numa empresa privada, por exemplo, depois que a gente saísse da graduação. Assim como eu tenho amigas que seguiram no ramo da arquitetura e aí o critério para escolher, Cara, eu vou prestar essa faculdade, eu quero entrar nessa ou nessa, é o direcionamento que aquela instituição te dá, né? Que tipo de profissional, com que foco aquela instituição quer formar. Então, acho que isso é muito legal. E o meu técnico eu fiz no SENAC. E o SENAC, ele tem essa mentalidade de já focar nesses... Eles têm graduação, claro, mas eles têm vários cursos técnicos focados realmente em pegar uma galera que já tem uma bagagem, que precisa talvez de algo um pouco mais prático, conseguir ter uma visão mais ampla sobre o mercado de trabalho e te preparar para te inserir naquele mercado de trabalho com, enfim, um certificado ou alguma coisa que valide talvez uma experiência que você não tenha como provar, tipo, olha aqui meu diploma. E aí E aí E aí E aí E aí E aí